Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor O nosso tema de hoje é o que ele ou ela pensa ou sente quando está realmente pensando em você O que essa pessoa sente, o que ela pensa quando para para pensar em você Traz para cá sua energia e vamos descobrir juntinhos Quero lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 É o único canal que vai te responder no mesmo dia de 9h às 17h, de segunda a sábado Muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal Isso é muito gratificante As consultas também estão todas em promoções Então não perca tempo Você que é inscrito no canal, você vai ter vantagens Por isso que eu peço para você compartilhar, se inscrever e deixar seu like Energia da mesa da mãe Oxum Coloque três vezes O número 5 A palavra ativa a energia da mãe Oxum na sua vida O que ele ou ela pensa e sente quando está pensando em você Opção 1, cristal verde Opção 2, o cristal da cor amarela Vamos descobrir o que essa pessoa pensa e sente Quando realmente para para ficar pensando em você Muito obrigado por você estar aqui Fala para mim a sua cidade, o seu estado, o seu país E o seu nome também para você mandar Para que eu possa mandar um alô para você no próximo vídeo Bom, cristal verde Quando essa pessoa para para pensar em você O que passa na mente dessa pessoa Quatro de copas fala para a gente Essa pessoa, quando tira esse tempo para pensar em você Pensa em mudanças Pensa em oportunidades novas O que isso quer dizer? Muitos de vocês não estão com essa pessoa nesse momento Provavelmente vocês estão afastados, separados Ou brigados, tá? Tem um relacionamento, mas está brigado Aqui fala que essa pessoa sente que te desapontou Isso traz um tédio para essa pessoa Essa pessoa entende que errou com você de alguma forma E sabe que você está com ressentimentos Por isso, gera uma certa dúvida na mente dessa pessoa O que essa pessoa sente? Sente remorso Sente que não devia ter feito o que fez Existe uma energia de arrependimento Chora pelo leite derramado Então essa pessoa se arrepende Por alguma coisa que te fez E está pensando muito nisso ultimamente Pensando de uma forma Para poder resolver essa situação Essa insatisfação que você tem com ele Ou teve com ele Foi uma oportunidade perdida Ele tem essa consciência Ela tem essa consciência E quer resolver isso Então essa pessoa vibra uma energia de resolução Se a pessoa tem vontade de resolver essa situação Pensa bastante nisso Sente que o momento é um momento bom Para que ele ou ela possa tentar te procurar Para resolver essa situação O as de espadas fala para a gente de uma conversa Conversa é essa que essa pessoa está pensando em ter com você Para quê? Para poder ter resolução desse fato Essa conversa acontecendo Será uma conversa que vai realmente esclarecer para você tudo E essa pessoa quando vier ter essa conversa com você E já pensa em fazer isso Vai ser uma conversa com bastante honestidade No intuito de tentar trazer uma resolução Para esse problema que vocês estão passando Essa pessoa acredita que Se tiver oportunidade de conversar com você E te explicar situações Essa pessoa acredita que vocês possam sim se acertar Porque, repito Essa pessoa tem muito arrependimento Por alguma coisa que possa ter feito a você Por isso que Vai vir até você Vai te procurar Vai ter algum tipo de mensagem de comunicação No intuito de marcar um encontro Para ter uma conversa Conversa é essa Que vai trazer soluções Transparência Leveza Para vocês Isso vai ser uma conversa Que essa pessoa vai ter De bom senso Para trazer esclarecimento E um equilíbrio para vocês Então Essa pessoa está com muita determinação Para te fazer esse convite Para que vocês possam conversar O Valete de Copas O Valete de Copas fala para a gente Que esse ser humano hoje Viva uma energia gostosa Uma energia boa De movimentação Porque tem sentimento por você Essa pessoa aqui Não é uma pessoa que Só quer fazer as pazes E não vai fazer mais nada Não Vai fazer as pazes Tem a pretensão de fazer as pazes Logicamente Se você quiser Acreditando que você também Ainda possa ter algum tipo De sentimento por ele Dependente do tempo Gente É energia É acreditar Então essa pessoa aqui Acredita que você ainda Possa ter sentimentos Por isso Não vai medir esforços Para se movimentar Para poder se reaproximar De você Essa movimentação Você vai notar Que essa pessoa está diferente Essa pessoa vai tentar Te seduzir Vai tentar demonstrar Que não te esqueceu E vai Até se declarar Para você De alguma forma Fato é Que essa energia Está na sua vida É uma energia De resolução Desses obstáculos Que afastaram você Da pessoa que você gosta E essa pessoa Já caiu na real Essa pessoa Já tem a consciência Que ele pode resolver Essa situação de vocês Então Num período curto De tempo Muita gente Que escolheu a opção verde Vai ter a aproximação Dessa pessoa Aonde esse ser humano Chega A fazer coisas Que está no pensamento dele Uma reaproximação Para poder trazer Resoluções Para poder investir De novo No relacionamento Com você Pode ser Relacionamento amoroso Relacionamento de amizade Não importa A aproximação Vai ter da parte Dessa pessoa Se você vai aceitar Ou não Aí é uma outra situação O oito de espadas Fala que você Que está vendo Esse vídeo aqui É uma pessoa Que sim Você está Com o coração apertado Você tem um bloqueio Você tem uma tristeza Em relação a essa pessoa E isso tudo Fez o distanciamento De vocês Ficarem mais fortes A pessoa Sabendo disso Quer se retratar Quer superar Esses obstáculos Quer tentar Tirar o sofrimento Que te fez Que te propôs Que te permitiu Você passar Essa pessoa Parece que foi O pilar Do sofrimento Que você teve E sabendo Diz Essa pessoa Quer sim Fazer algum tipo De manipulação Para corrigir Essa tristeza Essa pessoa Quer realmente Sentar com você E conversar Quer falar Para você O que sente O que deseja O 3 de paus Fala para a gente O que Esse ser humano Acredita plenamente Numa renovação Entre vocês Para muitos de vocês Após se comunicar Essa pessoa Vai ter que fazer Uma viagem Para te ver Ou até Vai te convidar Para fazer uma viagem Para fazer um passeio Cada caso É um caso Essa pessoa Vai te fazer um convite E esse convite Vem com a vontade De esclarecimento De conversa De amizade colorida Ou até a oportunidade De um novo relacionamento Fato é Que a mãe O chão A deusa do amor Está te dizendo Você vai ter oportunidade De sentar com essa pessoa Para tentar resolver A sua vida Os pensamentos Dessa pessoa São esses Os sentimentos também E o ar de paus É uma carta maravilhosa Fala de inícios Ou reinícios Oportunidades Essas de paixão De desejo De momentos quentes Entre vocês Aqui fala Até De compromisso sério Que pode acontecer Entre vocês Caso você Minha amiga Ou meu amigo Que está vendo esse vídeo Queira Então Essa oportunidade Você vai ter Sabe por quê? O destino Está te trazendo Uma estabilidade Está te trazendo Uma mensagem positiva Uma harmonia familiar Bons momentos Ou seja Espiritualidade Trazendo para vocês Bons momentos Realizações Felicidades Então Eu Se eu fosse você Nesse momento Já começaria A agradecer A mãe Oxum Colocaria Cinco vezes O nome da pessoa Sim Cinco vezes A palavra Gratidão Entendeu? Eu Realmente Eu iria Emanar Essa energia Na minha vida Porque a mãe Oxum Está trazendo Para você Vamos ver As possíveis Letras do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Para ver Se essa pessoinha É a sua pessoinha Mesmo Eu sou o Cigano Igor Todos os dias Tem vídeo No canal É muito importante Que você assista Compartilhe E deixe o seu like Se as letras Não saírem A pessoa Que você gosta Não tem problema Não quer dizer Que não seja Para você São muitas pessoas Assistindo esse vídeo Nesse momento Como sempre Vou tirar Seis cartas E vamos ver A primeira letra Pode ser Do nome Do sobrenome Do apelido A letra G A segunda letra A letra J A terceira letra Temos uma letra E Quarta letra Temos a letra Q Quinta letra A letra C E sexta E última letra A letra Z Do nome Sobrenome Ou do apelido Da pessoa Que pensou em você E sentiu O que eu acabei De falar Se você gostou Gratidão Se você não gostou Coloque o seu nome Tá Aí Que eu vou sortear Uma das pessoas Que estiver Seguindo o canal Para dar uma consulta Tá bom Tem que estar Seguindo o canal Ou também Você pode participar Das minhas promoções Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp É o 21 281-98-655-677-76 Resposta por gravação De vídeo Gravação de áudio Pelo WhatsApp E esse mês Todas as consultas Estão em promoção 30 minutos Por ligação de áudio Ou 30 minutos Por ligação de vídeo Só para quem é inscrito Do canal Tá gente E também Temos Eu faço e desfaço Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Muita gente Já conseguiu os objetivos Através do nosso trabalho Graças a Deus Graças aos guias Mãe Oxum O pessoal do Cristal Amarelo Quer saber O que que essa pessoa Sente e pensa Quando para Para tirar um tempo Para pensar nessa pessoa Nesse consulente Que está vendo esse vídeo Coloque três vezes O número cinco A palavra ativar Ative a energia Da Mãe Oxum Na sua vida A deusa do amor Deusa do ouro Deusa da riqueza Vamos lá Cristal da cor Amarela A Mãe Oxum Fala para você o seguinte Quando essa pessoa Pensa em você Simplesmente Esse ser humano Pensa com Vontade De estar junto Agarradinho Coladinho Essa pessoa Tem uma atração Muito forte Por você Luta contra isso Tenta não Te procurar Tenta não Te desejar Mas não consegue Você não sai Dos pensamentos Dessa pessoa Por isso que Vira e mexe Você também Pensa nele Existe aqui Uma energia De muito desejo Essa pessoa aqui Vai se comunicar Com você Não tenha dúvida Está tentando Sim Lutar contra isso Está tentando Negar o que sente Só que Não vai conseguir Soltaram até fogos Viu gente Não vai conseguir Essa pessoa aqui Tem sentimentos Por você Viu a confirmação Oraia Quem vai estar Comemorando logo É você Você vai estar Ainda numa União com esse ser humano Vocês vão ter Um relacionamento Falo para você Que Para quem está Afastado Essa pessoa Vai se aproximar Para quem não está Afastado Esse relacionamento Vai realmente Virar um super relacionamento Com amor Com carinho Vai dar certo Gente Por que Essa pessoa aqui Ainda se encontra Muito apaixonada Ou apaixonada Por você O nove de copas Fala de um encontro Íntimo Que vocês vão ter De um sonho Realizado De uma satisfação Amorosa Que vocês vão ter Ainda Então Preste atenção Vem momentos Gostosos Entre vocês Vem momentos Íntimos Vem satisfação Amorosa Vem felicidade E harmonia Plena O nove de copas Fala De harmonia Plenitude Lealdade Honestidade Seus sonhos Se tornando realidade Ou seja Seus caminhos Você que escolheu O cristal amarelo Realmente estão Bem abertos Vem uma grande Melhora na sua vida Eu vejo você Conseguindo Sim Reestruturar Sua vida Ao lado desse ser humano Essa pessoa Pensa muito nisso Para quem finalizou Algum tipo de relacionamento Com essa pessoa Vocês estão afastados Ou afastados Essa pessoa volta Para a sua vida Mas volta de uma forma Muito melhor Te valorizando Se dedicando E iluminando ainda A sua vida Cada vez mais Essa pessoa Aprendeu com o erro Para quem está Conhecendo alguém Essa pessoa aqui Está encantada Ou encantada Com você E vai sim Trazer a felicidade Que você deseja A felicidade Que você sempre quis ter Essa pessoa Vai sim Abrir o coração Para você E vai fazer questão Que você saiba Que ele ou ela É o homem Da sua vida Vem aí O momento Na sua vida Onde Todo aquele medo Toda aquela Confusão Que estava na sua mente Toda aquela falta De fé Vai ficar para trás Afastamento Vai acabar Conflitos Vão acabar Indecisões Vão acabar Você é uma pessoa Especial Você está entrando Num momento Tão importante Na sua vida Que você vai estar Mais atrativa Mais atrativo Para tudo Seus caminhos Estão se abrindo Essa pessoa aqui Sabe que Se não agir rápido Pode te perder Essa pessoa Pensa nisso Essa pessoa Entende Que tem sentimento Por você Essa pessoa Está gostando muito De te conhecer E para você Que está afastado Essa pessoa Quer voltar Para a sua vida O quanto antes Existe aqui Uma energia De falta De desejo De arrependimento Três de ouros É uma carta Que eu costumo falar Que eu amo Essa carta Sabe por quê? Três de ouros Fala de sucesso Estabilidade E superação Para quem está junto Sucesso Estabilidade E superação Você vai ter Com essa pessoa Para quem não Está junto Você vai superar Um problema Você vai ter Sucesso E estabilidade Com essa pessoa Vem uma grande Transformação Onde as coisas Vão florescer No caminho De vocês Essa pessoa Caiu no real Vai se movimentar Trazendo alegria Para você Algum tipo De notícia Importante Você que escolheu O cristal amarelo Vai ter Não demora É uma notícia Que chega Para mexer demais Com você Vai te fazer um bem Vai trazer crescimento Para a relação De vocês Ambos envolvidos Acreditam na relação Você acredita Na relação E essa pessoa Acredita que pode Ter essa relação Com você ainda Não acabou Sabe por quê? Quando essa pessoa Se afastou de você Tudo deu errado As coisas Desandaram Com esse ser humano Ao seu lado Essa pessoa Cresce Longe de você Essa pessoa Realmente retrocede Então Entenda O que vai ser falado aqui Essa pessoa Quando vira as costas Vira as costas Gostando de você ainda Se arrepende muito Longe de você Sente vontade De se aproximar Vai agir Com rapidez Acreditando Nos sentimentos E passando Por cima Das dificuldades Que hoje Afastam você Essa pessoa Tem planos Para se dedicar A você E tentar Corrigir Algum tipo de erro E acredita Plenamente Que pode alcançar Esse objetivo Tão sonhado Essa pessoa Vai te procurar Vai evitar Briga Vai evitar Discussões Vai ser Uma ser humano Que vai se aproximar De você De uma maneira Muito honesta De uma maneira Muito real Por quê? Se afastou de você Tudo deu errado Tudo desandou Estava carregando O mundo Nas costas Nada dava certo O caminho Estava muito difícil Ah, mas postava foto Com outras pessoas Tudo balela Tudo para mexer Com você Tudo deu errado Então entenda De uma vez por todas Essa pessoa Ainda vai querer Uma oportunidade Com você Se você vai dar Aí é uma outra situação Tá bom? A mãe Oxum Está trazendo Essa notícia Para você Eu Se eu fosse você Eu já colocaria lá Gratidão Mãe Oxum Eu acredito Eu creio Eu recebo Coloca também A sua cidade Seu estado Seu nome Eu vou sortear Todas as pessoas São seguidores do canal Eu vou sortear Um nome Para poder dar Uma consulta Tá? Vamos ver As iniciais Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Vamos ver Eu sou o Cigano Igor Todos os dias Tem vídeo aqui No canal E pessoal Todos os dias Compartilhe esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like Ative o sininho Para que Possa O YouTube Possa entregar Para mais pessoas Nossos vídeos Vamos lá Lembrando Que se a letra Não combinar Não quer dizer Que a tiragem Não seja para você Vou tirar Seis cartas Tá? Vai valer O nome Sobrenome Eu dou Apelido Da pessoa Primeira letra Eita Tá voando Letra P Do nome Da pessoa Que pensou Em você Dessa maneira E sentiu Dessa maneira Que eu acabei De falar Segunda letra A letra U Terceira letra A letra N Quarta letra A letra I Quinta letra A letra X Sexta E última letra A letra R O nome Sobrenome Do apelido Dessa Pessoal Todo mundo Que quiser Dicas de banho Orações E simpatias De graça Abre o seu Google E coloca Ciganoygor.com.br Lá você Lá você vai achar Dicas de banho Orações Simpatias Infalíveis Testadas E aprovadas Ali tem simpatias Que eu faço Para clientes Que dá muito certo Então Lá está totalmente De graça Tem banho Para descarrego Banho Para trazer A pessoa De volta Banho Para você Se limpar Banho Para prosperidade Então não Perca tempo Gratidão Espero que vocês Tenham gostado Um beijo Do Cigano Igor